E amanhã o projeto Viva o Seu Bairro, visita os moradores do Liberdade aqui em Cuiabá. Além das atrações culturais, a população da região vai receber diversos serviços gratuitos. Ao vivo, nós vamos falar com Oliveira Júnior. Um dos nossos parceiros é a Defensoria Pública. É isso mesmo, e isso é tudo de bom. Bom dia, Multimídia Oliveira Júnior. Isso mesmo, Erivaldo. Bom dia pra você. Você que acompanha o Cadê Anelos, no Jardim Liberdade, amanhã o Viva o Seu Bairro, já na sua segunda edição em 2019, já que foi em Cuiabá. Vai contar com a parceria da Defensoria Pública com várias informações, prestação de serviços à comunidade do Liberdade. Nós estamos ao lado da defensora Lisiane Pérez Oliveira, que é a Defensoria Pública, que vai dar algumas informações para os moradores do Jardim Liberdade. Que tipo de serviço estão à disposição dos moradores amanhã durante o Viva o Seu Bairro? Bom dia. Bom dia. Nós estaremos prestando orientações jurídicas de diversas áreas, principalmente na área de família, consumidor, débitos, negativação de nomes, toda essa parte. E também fornecendo declaração para isenção de taxas na expedição de segunda vias de RG, de certidões. As pessoas procuram muito a Defensoria porque falta informação, né? Às vezes uma simples orientação já ajuda no encaminhamento de questões, antes de virar, inclusive, uma questão jurídica. É, encurta o caminho e muitas vezes um acordo anterior à propositura de uma ação pode facilitar, impede o surgimento de uma nova ação. Então isso é benéfico para todos. Alguma orientação defensora para as pessoas que forem ver o seu bairro consultar a Defensoria e levarem que tipo de documentos? Por exemplo, se for tratar de um assunto, uma dúvida de casamento, de pensão, enfim, como é que eles devem proceder? É bom levar o documento já? Muitas vezes a pessoa já tem um processo em andamento e aí nós estando lá perto pode facilitar uma orientação, um andamento. Então é bom, se a pessoa recebeu alguma intimação, pode levar essa intimação para a gente poder dar uma orientação melhor. Como é que a senhora vê essa oportunidade da Defensoria estar junto, conviver no seu bairro, nesse contato direto com a comunidade? Porque tem gente que sequer sabia da existência da Defensoria, porque infelizmente falta essa informação. É, nós vemos que as pessoas diariamente nos procuram, vêm à porta da Defensoria buscando esse acesso à justiça. E quando nós vamos até elas, existe uma inversão. Nós viramos, entendeu, o jogo. Aí nós que estamos nos dispondo, indo atrás do assistido da sociedade para prestar esse acesso à justiça. Obrigado pelas informações. A doutora Lisiane Pérez Oliveira, aqui na Defensoria, são várias Defensorias, mas essa aqui, o Núcleo Civil de Cuiabá, fica na Avenida do CPA. E os moradores, então, que vão ser beneficiados com o projeto Viva Seu Bairro, amanhã, no Liberdade, nesse sábado. Então, quando forem procurar a Defensoria, como disse aqui a Defensoria, devem levar a documentação. Se o problema de pensão, leva lá a intimação, leva a sentimento de nascimento do filho, enfim, o que for possível para agilizar o processo. Porque depois desse primeiro contato, caso, se for, não for resolvido na hora, vai ter que vir para cá. Então, é por isso que esse primeiro contato é imprescindível para essa primeira informação, né? Já para tirar dúvida do morador, ok, Edvaldo? Voltamos com você.